Após muita poeira, lama e aventura, os 76 competidores do RAI de Transparaná chegaram a Campo Morão na tarde de terça-feira. Durante a parada, as equipes aproveitam para fazer a manutenção dos veículos. Este piloto, que veio da cidade de Luiz Eduardo, na Bahia, disse que teve muita dificuldade durante o trajeto. A gente veio fazer uma prova diferente aqui, principalmente por causa do terreno, que é uma região totalmente diferente da nossa lá. Você já participa lá? Gosta desse tipo de esporte? Sim, a gente participa lá. A gente veio para cá, para lá. Primeira vez fazer uma prova de longa duração aqui. Nós percebemos que você fez algumas manobras, teve dificuldade no caminho? Teve, hoje o caminho estava um pouco complicado lá, mas foi tudo tranquilo. O que você encontrou no caminho que atrapalhou? Barro e muita pista bastante lisa. E acabou quebrando um pouquinho aqui? Ah, mas coisa pequena, bem tranquila. O Transparaná é o RAI de maior regularidade do país. A largada aconteceu na cidade de Guaíra, onde os competidores seguiram para Cascavel até chegarem em Campo Mourão, onde pernoitaram para depois seguirem o trajeto, que terminará no dia 29, na cidade de Piraquara, na região metropolitana de Curitiba. A coordenadora do evento, Sali Versesi, presidente do Jeep Club de Curitiba, explicou como funciona o RAI de Transparaná. O RAI de Transparaná é uma prova que envolve o Paraná todo, nós saímos de Guaíra até Curitiba. E é uma competição de regularidade, que envolve carros, jipes 4x4, e nós estamos saindo de Guaíra e chegamos a Curitiba. Nós estamos com 70 jipes que saíram de Guaíra, e é uma maior raiva do Brasil. E os jipeiros participam, eles têm que passar por diversos pontos, diversas barreiras também. Isso, os jipeiros tem uma planilha, onde nós fizemos um levantamento dessa trilha, já no começo do ano passado, e passamos por fazendas, propriedades particulares, onde nós pedimos autorização e tal. E, de preferência, a gente passa por estradas que já existem, ninguém abre caminho, nada. Só estradas onde os proprietários ou os colonos usam. Nós temos aqui, agora, neste momento, o registro da chegada de alguns participantes. Esse é o momento, o ponto alto do evento? É isso, o ponto alto. Nós saímos de Cascavel e chegamos a Campo Morão, onde a gente está também recebendo o apoio da prefeitura de Campo Morão. Aqui vocês vão permanecer durante a noite e seguirão amanhã? Nós passamos a noite e amanhã, às oito da manhã, largamos para Guarapuava. A gente percebe que há uma competição, há uma participação de pessoas que abandonam tudo para fazer só isso, né, Sali? Tem pessoas que deixam para tirar férias justamente a última semana de janeiro, que é sempre o nosso Transparaná. Sali, e esse jipe é totalmente equipado? Aqui os participantes têm de tudo ali que eles necessitam? Tudo equipado, para que eles possam ter GPS, ter o totem, por onde eles passam, tudo certinho. É todo equipado. Geralmente, eles vêm com uma equipe de apoio, se for um pneu, acontece alguma coisa, já tem equipe de apoio que vai e troca pneu. Tudo equipado. Qual é a premiação para os vencedores? Nós temos a premiação em Curitiba, que geralmente nós não temos prêmios em dinheiro, é só mesmo pelo prazer de competir. Participando desta prova do Raio de Paraná, o Edson Magnetti, que já é um piloto experiente desde 1996, ele participa desta competição. E aí, Edson, conta para a gente como é que é o sentimento do piloto que participa dessas provas, que é uma das mais importantes do Brasil. É, realmente a sensação é super boa, é uma prova e a maior do Brasil. Então, a dificuldade é grande, equipes são muito boas, o pessoal hoje é nível brasileiro, é o maior raio do Brasil. Então, realmente é uma sensação única. Qual é a receita, o que é avaliado para que o participante possa vencer a competição? Na verdade, a avaliação é o que acontece, a gente anda chamado décimo de segundo. Então, é uma regularidade. Então, você tem que andar dentro do tempo correto. Então, o navegador vai te indicando o tempo. Então, você tem a cada um segundo, aliás, a cada décimo de segundo, você perde um ponto. E a cada décimo atrasado, você perde dois pontos. Então, você tem que ter uma regularidade de 100%. Então, quem perde menos pontos é o que acaba ganhando a etapa ou a prova inteira, né? Você, no caso, é o piloto. E junto com você, tem aqui um navegador que é interessante a sintonia dos dois. Isso. Nós temos o Leandro, né? Também, parceiro nós, em Curitiba, lá. Então, ele é meu navegador nessa... é a segunda prova que nós estamos fazendo junto, no caso. A gente foi campeão do Raider na meia-noite lá em Curitiba. Somos o atual campeão do Raider na meia-noite. E daí, estamos vindo para o Transparaná, aí, mais uma vez, competindo, ver se a gente consegue fazer uma boa colocação, aí, né? E como é que foi o caminho de Guaíra até aqui? Legal, Guaíra... Guaíra... a primeira etapa foi mais pó, estrada, assim, mais estradas, tal. Não teve tanta dificuldade de pilotagem, mais técnica, né? Prova mais técnica. Já a segunda etapa já foi mais... um pouco mais complicada. Choveu, aí, ficou muito melhor a prova, né? Agora, você faz parte de uma equipe, nunca está sozinho. Tem com você aí os profissionais que também trabalham na manutenção da máquina. Isso. Aí, a gente pega... a gente tem a equipe Maricate, no caso, que é o pessoal lá de Curitiba. Que é a nossa equipe de apoio. Aí, compõe com dois mecânicos, cuida do carro. Aqui, a estrutura que está montada, essa aqui, vem peças reservas. É o caso que ele está fazendo agora, fazendo manutenção do carro, né? Para amanhã, nós poder largarmos novamente com o carro em condições. Você é um apaixonado por esse ride Transparaná? Ah, a gente aí é 100% coração. E, realmente, a prova é sensacional, né? A gente sempre... é complicado, está em todos, mas a gente, se possível, a gente sempre tenta estar competindo, né? E para vencer? Ah, para vencer. A gente realmente tenta competir aí, a gente consegue andar aí no chamado pelotão da frente aí. A gente já está sempre brigando pelo título e estamos tentando ver se a gente consegue aí abraçar esse título aí. E o Leandro é o navegador e está ali escondido, ele não gosta de aparecer. Isso, o Leandro é tranquilo aí, mas é mais chegado aí. Ô, Leandro, vem dar uma palhinha aí para o povo, hein, Leandro? Ô, Leandro, sempre na retaguarda aí, sempre orientando? Eu só fico atrás dos bastidores. Esse aí é o cara que determina... Ô, navegador. Determina aí se a gente vai certo ou vai errado, a culpa é dele. Não, mas hoje eu ainda fombei, vamos ver se... É, hoje a gente já ligou bem. Mas vai conquistar esse ride Transparaná? Olha, conquistar já é uma segunda questão, nós temos cinco dias de competição, né? Então, realmente, as equipes são todas muito boas. São 12 estados, vale lembrar isso. São 12 estados. E desses 12 estados, todos os participantes desses estados, um deles, pelo menos, já foi campeão do seu estado. Então, realmente, é bem selecionado a equipe que estão andando aqui, né? Boa sorte, então, Ernst. Obrigado, valeu, um abraço pro pessoal aí e até a próxima. Tchau, tchau.